Já inaugurou na manhã desta quinta-feira a Mundial Magazine aqui em Rolim de Moura. Muitas pessoas aguardando para esse momento acontecer. Até porque, gente, a Mundial Magazine chegou da cidade de Jiparaná e já anunciou diversas promoções aqui no nosso município. A gente vai falar agora com o Derley, que é o responsável pela loja aqui da nossa cidade. Derley, esse é um dia muito esperado por vocês e por todos os rolimourenses também, porque é uma loja que vem trazer mais emprego e muito mais promoções nesse final de ano, inclusive para o Volta às Aulas. É isso mesmo, gente. Bom dia, bom dia a todos que estão assistindo nesse momento. Pois é, hoje o grande dia chegou, dia 20 de dezembro. Estamos ficando agora nessa mega loja aí, com uma mega estrutura, com preço imperdível. E estamos todos muito felizes que o Brasil deu tudo certo, nosso planejamento deu tudo certo. Nosso preço está imperdível, gente. Você que mora na cidade vizinha ou que mora na região de Rolim de Moura mesmo, vem para a nossa loja, vem conferir nossos preços, vem conhecer novidade. Tem muita coisa diferente que você precisa do seu dia a dia, que você encontra aqui na Mundial Magazine. E você vai encontrar também os materiais escolares, como eu falei, que é o carro-chefe, inclusive, da loja. E tem muita opção já com preço bem legal. É isso mesmo. Temos uma distribuição própria da material escolar, de Libra, entendeu? Temos várias distribuições de engenharia alimentícia, que são da própria empresa também. Então, nisso gera que o preço é mais barato. Então, você vem até a nossa loja, só vindo aqui, você vai ver como que é diferencial na economia e no preço baixo. Nosso produto, extra tomate, aure, 190 gramas, copo, 89 centavos. Gente, olha, o velho barreiro, o litro, 910,5 metros, por apenas R$ 7,99. Papel higiênico, milho, 12,60 metros, por apenas R$ 8,99. Então, gente, tem mais coisa ainda. Eu não vou falar ainda, já vou vocês conhecerem aqui na loja. Vem até a nossa loja, você vai adquirir economia e preço baixo. A Genor, saiu lá do Cidade Alta e veio aqui conferir as ofertas? Com certeza disso. Saiu de lá, né, pra ver aqui com esse amigo nosso aqui, o Derley, né, já de vários anos, né. A gente veio ver aí. E tem muitas variedades, viu? Bom também, viu? O preço tá bom? Bom demais, viu? Tá louco. Dá pra vir conferir, vale a pena. Com certeza. Pessoa que quer comprar, né, brinquedo, um monte, muita coisa, viu? Beleza mesmo, né? O Monte Al Magazine está localizado aqui na Avenida 25 de Agosto, próximo a Rondobras. E aqui na frente tem um estacionamento bem amplo. Vem com calma, vem sem pressa. Atenção você, manicure, pedicure da nossa cidade. Tem também esmalte Impala, a R$ 1,99. Vai perder? Perde não, vem pra cá, viu? Na 25 no Centro. Vem acolher essa nova empresa, esse novo empreendimento aqui no nosso município. Porque você só tem a ganhar. Assim como eles também, né? Porque tem produto baixo a oferecer pra todos vocês. Vem pra cá, com preço super legal.